Perdeu, já perdeu, não poda ameaçar Afasta no caminho, frelimo está a passar Ouviu a derrota, coração está a bater Frelimo já ganhou, tô é a quem tu é Babê, 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 babô Babê, 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 babô Perderam e já perderam, aceitam a derrota A Duque e Massaroca sempre estão na rota Não queremos mais luta, nem chorarem mais Porque nós já frelimo, nós lutamos pela paz A vitória te frelimo, mano, tu eu Tu eu, tu eu, tu eu, tu eu, tu eu, tu eu Frelimo aqui, aqui, frelimo ali, ali Frelimo agora, frelimo está a passar Perdeu, já perdeu, não poda ameaçar Afasta no caminho, frelimo está a passar Ouviu a derrota, coração está a bater Frelimo já ganhou, tô é a quem tu é Meshenu kota kola, hummai Meshenu kota kola, hummai Meshenu kota kola, hummai Se você é povo, eu também sou povo Respeto a minha escolha, eu também respeito o assunto Cada equipe, eu sou o Zadebo Se você é do Sporting, eu sou do Benfica Cada um, apoia a equipe dele Ouviram? Ouviram? Mas ouviram? Perdeu, já perdeu, não poda ameaçar Afasta no caminho, frelimo está a passar Ouviu a derrota, coração está a bater Frelimo já ganhou, tô é a quem tu é Ouviram? 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 É a quem tu é Que é a quem tu é Ouviu a derrota, coração está a passar Perdeu, já perdeu, não pôde ameaçar Afasta no caminho, frelimo está passando Ouviu a derrota, bração está bater Frelimo já ganhou, foi a quem tu é Perdeu, já perdeu, não pôde ameaçar Afasta no caminho, frelimo está passando Ouviu a derrota, bração está bater Frelimo já ganhou, foi a quem tu é Aqui, você esquece, esquece pra sempre E aí